Joga a perna pro alto, vamo lamber O cara que gracioso, o Lucas voando no ar O Lucas voa bonito, meu mano, parece uma garça É muito fofo Vai pra lá e pra cá, mano Começa a rebolar Para de me dar o shotgun Achei um Eu acho que eu vi bobão Atacando atirados O cara aqui Onde? Não sei, tô perguntando Fante inimigo acima Qualidade foi pro Beleleu Calma aí Vou fazer isso Boa Vamo levantar poeira Contato a frente Tá pixelizado? Só que é bitrate Tá lá em cima, mano O prédio Vai pra localização É 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 Vai funk Wipe aí funk Nossa Eu não consigo mexer na taxa de bits Vou fazer isso voar Vamo levantar poeira Tô voltando galera Felipe, muito obrigado pelos dois meses meu amor É nice demais Obrigado pelo apoio viu A parada fica linda A equipe Felipe já tá acompanhando a sua posição Se pá que eu vou ter que reiniciar a live de novo Porque eu não consegui mexer na multirade Um cara eu tô aqui do lado Nada que seja o fim do mundo Tem um cara aí embaixo de você Lucas Se não isso você viu Tem um cara comigo aqui Eu não faço ideia da onde Um Toma Os dois caras vindo aqui Dois caras Nossa senhora Coisa horrível O da árvore tá na merda O que avançou eu não peguei Vocês pegaram o que avançou? Boa Boa Não tem, não tem Olha ali Vi o cara correndo ali pelo prédio Ai nas minhas costas Socorro Ah mano o cara morrendo e insiste ainda Que desgraça Tem um cara aqui em cima É ele foi, esse foi, esse foi Já deitaram Só faltam os de longe Beleza, deixa comigo Beleza De nada Obrigado Obrigado Bigrado Funk Bigrado Ó ele vai pular do prédio Pra ressar o colega aí Ó tá lá em cima Boa Acabou o tempo Objetivo falhou Colou Pulou Tá aqui Mirando Eu tô sem placa guys Ele vai olhar pra mim Tirou, tirou Ele caiu ali em cima pra relar o amigo dele Finalizei o amigo, finalizei o amigo Ele tá lá em cima ainda Ó Driss, aqui ó Give me, give me, give me Driss, if you give it to me I give it to you I give it to you Nossa Derretidaço Caralho o barulho que fez agora mano Foi tão satisfatório Fala pra mim Funk Jogar sem lag hein Valeu a pena mudar pro Brasil? É, foi pra isso que eu mudei, tá ligado né? Isso é óbvio Mas não tinha nenhum outro motivo Essa é a verdade Ó, vou dropar o dinheiro Se você compra a caixa O Lukita tá Munido Lucas tá Parece na vida real Youtuber milionário Velho Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Cheguei Tá com o Lucas mano Esse filho de uma desgraçada mental Ombricote Helicóptero inimigo Ombricote Ombricote, onde? Ombricote Ih Mentira Isso é óbvio Que isso cara Moscou Passou dinheiro, passou dinheiro, passe 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 Passo dinheiro Você precisa de meu dinheiro? Onde está meu dinheiro? Onde está meu dinheiro? Parcura! Dê-me a sua dota, e eu vou te dar uma dota Caralho, estou voando! Caixa de armamento vindo até você! Eu vou te dar uma dota Seeker Addemption Seeker Addemption E aí, como é que estamos aí? Agora estamos bem, né rapaziada? Boca, upa, pupu, alto Alguém aí! Tá bom, só curte seu videogame, obrigado, obrigado Rogido Bota na cabeça que esse estilo não é minha guerra E aí Marquinhos DJ? Deixa eu ver tua guitarra Nossa, pelo favor senhor Rodrigo, espera um daqueles players com a própria Drifts que me fez aí Ficava, ficou até hoje na verdade Caralho cara, muito pop aí mano É mais ansiedade mesmo Tentei ficar fazendo alguma coisa Pelo menos parece que o microfone está melhor O volante é meu, vamos lá Mas o microfone está melhor Vem dentro do Macaroni É, meu, então é bonito Agora, alvo da caçada aí, que nem chegado Não sei se mesmo Esse é o sócio Felice, muito obrigado pelos dois meses, eu nem lembro de agradecer Felice, mas muito obrigado, é nóis Que foi? Que foi? Give it away V, give it away V Eu tava moscando guys, desculpa, eu tava falando com o chat Tóxico 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 Lacatia, Lacatia, Lacatia Lacatia, Lacatia Lacatia bebado, Lacatia bebado Ah, foda-se, não tem gosto, não precisa focar Foda-se, o cara tá na caixa Aí, falei que ela vai na caixa Aí gente, vai na caixa Ah, Ivante Acabou de cair de paraquedas ali, mais um Me viram Ah, então todo mundo tá indo ali Caralho, eu tô com muito medo Me viram, me viram, me comeram, me comeram, me comeram com farinha, socorro Esteu arriba, esteu arriba Esteu arriba Esteu arriba Ah, ele vai me finalizar, ele tá no Onde é que eles tão, mano? Onde é que eles tão, mano? Esse é o Gulag Sobreviva Tô subindo, subindo o prédio Sobrino Tô subindo o prédio Acabou? Ah, acho que acabou, não? Tem mais um aqui, ó Tem mais três ali em cima Foi Mas tem outro prédio Mano, tá marcando que tem um cara Tipo, em cima de mim Não é esse que morreu? Não, era um paraquedas Eu tô cheio de dinheiro Vamos beber Vence aqui e você volta pra linha de frente Você perde e sua luta acabou Eu morri, pessoal Alguém me levanta, pessoal O seu time ainda pode comprar a sua liberdade De graça lá no pagode Ó, tá chegando um quad aqui, ó De todo jeito, Luz Ai, Luz que não morre Tu fica, velho Vamos pegar esse pedaço e pegar ele pra ir no bagulho Mostrar mesmo É o do... Marcando o ponto de socorro É o do... Marcando o ponto de socorno Ai, ninguém foi me salvar Eu odeio vocês Tamo indo lá, porra Não tão, porra Vocês passaram Tem gente no restaurante, tá? Tem gente no restaurante, tá? No restaurante Aqui é tudo, velho Ó, eu vou... Ah, porque... Ah, beleza Pode ir fora da minha tela Tá, tô O que foi? Ué, você tá com arma igual? Que porra é essa? Ó, tem gente aqui, tem gente aqui Um, dois, dois Aqui com a gente... Nossa, era um maluco só Mano, eu tô com duas facs, velho Uai, God Uai, God Oh, God Se tiver uma velha, então... Pregou, pegou um webs Quer ir lá no restaurante? Tá tendo treta Tem ele Agora o Driss Driss, eu me matei Cadê, 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 cadê Eu me matei Abandonaste Eu me matei Eu me matei Não, tá vindo... Mano, vem cá Vamo pegar a sobra Que tá vindo... Vai ter um encontro de dois squads aqui, mano Eu vou mamar Ou encontrar um Começa a rebolar Com um dedinho na boca Ai, 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 ai Tomei de tirar 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 O cara não para de tirar em mim, velho Não tô direito, Lucas Cuidado Tomei de tirar Tomei de tirar Tomei de tirar Ai, tá de fato Ai, tá mortão O pai tá de sniper Ó, o cara se eu coloquei aqui Deitei mais um Ai, eu fico 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 Tem aves Você tem que entrar Ainda tem mais gente Ele não tá de alto res, ele tá pegando a cal, ele tá dando a cal Funk, ele tá dando cal, viu Ah, nem fudendo que tem cara aqui, velho Que que tá fazendo aqui, ô seu energúmen Tô rilando gás, I need a real Eu não tenho nenhum Tamo tentando chegar, calma Vem, Frank Seu companheiro de equipe levou uma daquelas Mandando pra casa Funk, vamos levantar os meninos Ainda não, a gente tem, ah não, foi incrível O deus tá de pé ainda, o deus tá de pé Eu vou tentar fugir daqui, rapá Sobrou só dois caras aqui, mano Tá de graça naquela loja Ih, o botinho caiu? Não, não tô aqui, alguém caiu, mas não foi eu não Ah, foi o bot Mano, os caras pegaram coroa aqui Tá no restaurante ainda, ai que ódio Um de vida, um de vida, um de vida O menino ali em cima Ele tá no restaurante Cheguei, Driss, vem, Driss, vem, 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 vem Peguei, 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 vamos comer, vamos Agora vamos, agora vamos, pegou de bomba Vai, vai, vai Vai, não para, não para, não para, não para, não para, não para Não para, não para, não para Lançando fragmentação Ai, vai Não para, nunca mais Que delícia Que delícia Me viu lá de cima Falta um, né Nossa, tem mais um patife último, tem três caídos Ah, não Ah, não Esse aqui tá aguentando o resto, tem mais um aqui Esse aqui tá aguentando o resto Olha lá, vai lá Ô Funk, desliga o shit ai mano Tu viu isso ai, tu viu isso ai Ai que delícia cara É o Deren Vamos lá, levantar o Luz Ai mano, tu posso Pera que eu tenho que me recuperar dessa aqui mano Porque meu amigo foi por muito pouco Os caras são muito ruim, pode ter borrido dessa aqui Nossa, o Driss está com 11 kills, o cara é muito bom Nossa, o Driss está com 11 kills, o cara é muito bom Você não viu sem batota Olha a live do Funk, o Funk é... É, é, é É, é É, é Pote, um monte de gente de sacolinha lá eu não peguei rapaziada Mas que burro Sai da frente, eu vi Tá cheio de luxo andar em cima do restaurante Eu tenho você Vai 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 vai! Eu tenho você Pega o Torres Funk e dropa o dinheiro pro... Ah, bom, você tem dinheiro, esquece, só preciso fazer tudo Dropa um dinheirinho e dropa mais modos pra eu pegar um vant também Vou de carona Tô com o dinheiro de todo mundo, ah não É, tô com 6k aqui Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Na cima dos porcos, vamos Vou o vant, ah não, você já tá com o vant, peraí Tá, aqui os meninos Em cima, em cima, deu pra pingar um aqui Sem shield esse Ele pulou, ele pulou Pulou, pulou Derrubei ele, tá ali na merda, pingado e caído já A escada, subi no squad pela escada, guys O Econ chegando Primeiro já foi, primeiro foi, tem mais, tem mais Tá exatamente em cima de mim colocando placa Tá subindo Não, tá descendo Mordei Peguei Eles chegaram pelo elevador O cara ressoou aqui, gurizado, mas matei ele, pode ficar tranquilo Sério que deu essa calma? Ele ressoou aqui, mas matei É o perigoso que eu fiz aqui Meu, bah, perigoso isso aí, meu, bah Estou indo por aqui O Lucas faz um gaúcho, melhor que eu fã, que é gaúcho Fante aliado acima, começando uma redura de radar Olha o cara ali Olha o cara ali Olha o cara ali Ai, sniper no metrô No, no train station 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 Quem vai helicópterar nós? Cadê o Lucas? Cadê o Lucas? Ele é o piloto oficial dessa porra Vem, 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 funk Vamos voar Vamos voar, vamos voar Vai, vai, vai Vai, caralho, não fica parado Meu Deus Da onde foi que veio essa porra? Lá do, do metrô, train station, train station, train station Train station, train station, train station Cadê a carona? Cadê o Ubercopter? Vou pegar ali no hospital, hein Pega o Zito, pega o Zito Vocês querem vir com a gente? Tem dois aqui só Caca chegando Nova zona segura localizada Ó, tem uma ali dentro da casa Subi no morro? Subi no morro, subi no morro, subi no morro Ah, ele tá de sniper Tem dois ali, ó Dois ali no galpão What? Ah, gulag, tem um gulag aqui Ô, Lucas Passa, passa a lâmina Passa a lâmina nesse gulag lá no céu Onde ele tá? É, acho que tem, velho Os caras não deixa não, mano Não deixa você brincar, não Tinha um ali, ó Onde ele tá? Onde ele tá? Onde ele tá? Não, eu tô... Eu dropei o cara aqui Eu dropei o cara aqui O cara do posto eu não sei Tinha um cara avançado aqui no posto É, ele entrou no posto Ele tá de gosto, viu? Sim Vant inimigo acima Esse aí tá dropado, mano Cuidado que eu acho que o cara deve ter voltado pra levantar ele Vant inimigo acima Voltou, voltou, voltou Tá sem shield lá em cima Tem um aí, ó Pingado, pingado do seu lado, Lucas Vant inimigo acima Cuidado pra onde você atira Só tem mais um aí em cima Cuidado aí, mano Aqui em cima É, era, tinha um doido Deitou, funk? Eu piloto Vai morrer no gás, não vai aguentar não Não é Gente, vem embora, gente Vou de carona Vai Oh, não, não, não Ah, esclivexou Vou ficar na cobertura Vou ficar na cobertura Ai Ai designated área pro ataque à X Ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Nossa, tô vendo o maluco ali ó, o maluco tá ali ó, o maluco tá aqui ó, ó o maluco aqui ó. Derrubei, derrubei um no banco, derrubei no banco, pode ruxar, pode ruxar, pode ruxar. Derrubei outro, derrubei outro, tem dois caídos no banco. E eu matei o urte. Vou tomar. Parou o carro, parou o carro aqui ó. Ah, eu achei que ia ligado. Tá atrás. Bem nesse prédio aqui, tá? Bora, ué. Wipe, caralho. Um de vida. Ah, não tenho visão. Putz, você acabou de fechar o Gulag Funk, que sorte. Na hora que você morreu fechou o Gulag. Fechou pra levantar o Funk. Aqui, aqui Lucas, atrás, atrás. Ele tá escondido pra mim, tá aqui ó, pingado. Movimento. Pulou sem shield, pulou aí dentro sem shield. Caixa de armamento indo até você. Morre o... Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. Marcando o alvo, já tá escondido. Vai na direção pra loja aqui, já tá ressaião, velho. Aqui é atacante 3, salto e corre. Ataque iminente. Tá doido, velho. Nem fodendo, mano, com a traca de precisão ainda em cima dos caras. Não foi dessa vez. Mano, estão snipando a gente? Não, de cima do prédio, tá pingado. Ping verde, ping verde e amarelo aí, mesmo prédio. Ah, parecia que era um Morfarfus. A broba. Não. Lucas, os caras estão dentro. Ó, tem aqui em cima. Um caiu na parte central do prédio aí, Lucas, sem shield. Funk, muito loot aqui, Funk. Muito loot aqui, ó, no ping, no ping. Nessa munição pingada, muito loot. 3 loot. 3 loot. 4 loot. Todos os aliados da zona segura. Pegou aí, Lucas? Acabou? É nóis ou não é nóis, porra? Caralho, diabo. É RPB pra reabatecer. Somos nós, somos nós. Jesus. This is real. Ai, 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 ai. Onde, onde, onde eles? Tá no meu walk, eu não consigo pingar, não. Blue Cat, tem loja aqui, mano. Tem que comprar tudo aqui. Tem que comprar tudo aqui. Comprar full. Carrico! O cara tá sozinho, ele, né? Eu mandei o Struck. Ele vai descer, não tá mais em cima, não. Tá negocio, tá negocio. Ele pulou pra cá, ó. Ih, tá brincando, tá brincando. Ai, tem mais de um. Ai, 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 ai. Chega, 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 chega. Um tá derrubado. Bunch entrando na O. Tá levantando. Atrás de você? Ai, tem que ir atrás. Onde, 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 onde? Ah, mano, essa p*** essa diamante fudida, velho. Designando área pra ataque aérico. Era auto, é. Aqui é atacar as três, salto e claro. Ataque iminente. Precisamos de ajuda aqui, viu? Ai, dinheiro. Dá pra levantar, só que eu não tenho dinheiro. Fuck. Aviso. É que vocês dois têm. Se algum de vocês vier aqui, a gente levanta. Mantem a pressão. Mano, os caras são meio que o toque. Eles só não chegam muito perto que eles são de diamante. O que é o outro? Eu vou grudar nos outros, então. Não, I need help. Ah, man. Agora é com a gente! Não, 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 não! Nãããããããã. Agora é com você. Poxo na vitória. Não dá, não consigo enxergar esses. Eu já estou muito quase, mano. Se não tivesse esse maluco atrás, eu matava os dois. Precisou do filtro da Nvidia pra enxergar esses caras, mano. Não dá. Eles tão saindo dali agora, ô... Patico, ai? São 3, hein Pati Tô morto Flatizada, flatizada do Pati Ô, você tem máscara Podia ter pego alguém do dele Eu preciso mesmo Mas tem como não, tô sozinho contra 3 Não sei onde eles estão, mas não tem o que fazer não Contra 4 E eles já me viram Eu tô mortaço Tá não, tá não Isso é fita, porra Porra de gás Ah, bugou, bugou o gás Ai, que brincadeira de mal gosto essa máscara, né velho Entra na casa e sobe pra cima Sobe pra cima Sobe pra cima Não e, não e Pela só no veneno Mira na escada agora e GG, mano Pô, eu vou ter um V4, vai Clutch situation, I believe Que merda Que merda Ai... 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 Que merda Ai... Que merda Ai... 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 A minha Kriptonita E os caras me...